1ª de Crónicas 29, 17 1ª de Crónicas 29, 17 diz E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui, voluntariamente te deu. Eu bem sei, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, ou seja, Deus agrada-se da sinceridade. Sinceridade é diferente, ou vamos já aqui para o outro lado, é igual a transparência. Sinceridade é transparência. É aquilo que você é, você é. A diferença de sinceridade é a falsidade. É a pessoa ou o irmão ser falso, ter uma cara dupla. É uma coisa aqui e é outra coisa no outro lado. Salmo 101, versículo 2 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 Salmo 15, versículo 2 Salmo 15, versículo 2 Até o Salmo 15, versículo 1 diz assim Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que anda em sinceridade e fala verazmente segundo o seu coração. Andar em sinceridade é ser transparente. Aquilo que eu sou, eu sou. E eu mostro aquilo que sou. É não ter um comportamento duplo. Ser uma coisa aqui à frente das pessoas e ser outra coisa por trás das pessoas. Primeira de Reis 9.4 Primeira de Reis 9.4 Diz assim E se tu andares perante mim, comandou Davi teu Pai, com inteireza do coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízes. E se tu andares perante mim, comandou Davi, com inteireza do coração e com sinceridade, cá está, obedecer de coração 100%, obedecer a Deus com inteireza do coração, coração inteiro, todo o coração, todo o seu coração, obedecer a Deus e com sinceridade. Deus está à espera da nossa parte, do nosso coração, é não ser enderecido, termos um coração reto, procedermos bem, obedecer de coração a 100%, haver sinceridade nas nossas ações, transparência, não é falsidade, sermos uma coisa aqui e ser outra coisa. E a outra área é ter um coração uno. Ou ter o mesmo coração. Atos 4.32 Atos 4.32 Diz assim E era um o coração e a alma da multidão dos que queriam. O coração era um. 1 Coríntios 1.10 1 Coríntios 1.10 1 Coríntios 1.10 No mesmo sentido e no mesmo parecer. 2 Coríntios 1.10 Dizermos todos uma mesma coisa. 1 Coríntios 1.10 Sermos unidos. 2 Coríntios 1.10 No mesmo sentido e no mesmo parecer. 2 Coríntios 1.10 Esta é a vontade de Deus. É um coração uno. Todos termos um coração uno. Segunda de Samuel, 19, 14 É uma das boas passagens que diz assim Assim moveu o coração de todos os homens de Judá Como o de um só homem O coração deles moveu-se de tal maneira Como se fosse o coração de um único homem